Está empiado na direita para a cocada. Ele acabou de entrar e está inteiro. Puxa o Vasco à frente. O corte por dentro em cima de Adinho. Gol! Do Vasco! Cocado, um golaço de cocada aos 43 do segundo tempo para confirmar o título do Vasco. Aí a festa da torcida, invasão de campo. A galera faz a festa na arquibancada. Fernando e o troféu de campeão. Paulo Roberto. O Vasco é bicampeão carioca de futebol. 87, 88. A festa das caídas no Maracanã.